Oi gente, continuamos ao vivasso aqui no SBT Interior, que bom que eu tenho a sua companhia todos os dias. Meio dia, desculpa, meio dia 16, o tempo tá horrível, minha voz também, peço desculpas. E ó, começando desculpas assim, pedindo logo de cara no programa, vai muito encontro o que a gente vai falar hoje. Porque ó, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem nunca tossiu ao vivo, que atire a primeira pedra. Quem nunca ficou sem voz, assim, no programa ao vivo, que atire a primeira pedra. Porque ó, todo mundo erra, né gente? Todo mundo erra todos os dias. Pequenininho assim, grandão muitas vezes, né? Mas não tem coisa melhor do que na vida da gente. Quando a gente recebe o perdão, quando a gente recebe um, mira, tá tudo bem, eu também tô com a minha voz horrível, eu também tô tossindo pra caramba, porque o tempo tá super seco. E eu entendo você, principalmente porque você tá sozinha, aí ó, do outro lado das câmeras, ao vivo. E não é fácil fazer o que você faz, não. Eu te perdoo, mira, tá tudo bem. Isso aí ó, é uma coisa muito difícil de fazer, não é? Mas tem gente que faz isso com uma facilidade total. É perdoar, gente. Perdoar o erro dos outros. Pra algumas pessoas, como eu te falei, é uma tarefa muito fácil. Quase assim imperceptível. E pras outras pessoas, isso é impossível. Tem gente que guarda mágoa uma vida toda, gente. Mas atenção, ó, porque alguns estudos revelam que guardar mágoas pode causar até doenças. E como é que a gente faz pra liberar uma mágoa grande do peito da gente? Perdoando, não é verdade? E se você acha que é muito difícil, praticamente impossível, hoje eu vou te mostrar uma história que vai te fazer repensar nas coisas que você guarda aí no seu coração, viu? Imagina só você perdoar, perdoar de verdade, alguém que tirou a vida do seu próprio filho. Pois é, é possível sim, viu? Então fica ligadinho no SBT e você de hoje, porque vai valer a pena, viu? Mesmo a Mira estando assim, sem voz, tossindo pra caramba, vai valer a pena sim. Pode ficar comigo, tá? Ó, saúde e capo tá chegando aqui pra gente, que mora em São José do Rio Preto. Vamos conhecer a cartela nova, que já tá aqui comigo, ó. Muitos prêmios pra essa semana. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, um Fiat Mobi. O terceiro prêmio, outro Fiat Mobi. E no quarto prêmio, quatro picapes. Gente, quatro S10 de uma só vez pra você. E tem também mais dez chances de você ganhar com os giros da sorte, com dez prêmios de 4 mil reais pra cada ganhador. É só você comprar esse certificado de contribuição que tá aqui comigo. Ele custa 20 reais. E você ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Depois você acompanha o sorteio, que é ao vivo no SBT Interior, domingo, dia 10 às 10 horas da manhã. O Saúde Cap é sucesso em toda a nossa região. Então, aproveite. Ó, comecinho da semana, então ainda dá tempo. Corre lá, compre o seu e concorra a tudo isso que eu te falei. Agora vamos bater um papo com a minha convidada, que já tá aqui. Ela é psicóloga clínica, a Giovana Belei Martins. E a gente vai conversar sobre a mágoa, sobre o perdão, sobre tudo isso que eu tô falando. Tudo bom, Giovana? Tudo bem, Miri. Bem-vinda ao SBT e você... Você me perdoa que eu fiquei sem voz no começo do programa? Tá perdoada. Ai, que gostoso. Você me perdoa também porque eu tô com a voz meio... Você também tá que nem eu? Ah, então tá bom. Então tá todo mundo perdoado e vamos começar bem o programa, né? Porque como é gostoso quando a gente perdoa e quando a gente recebe o perdão. Mas muitas vezes a pessoa só foca nisso, né, Giovana, em receber o perdão, né? Ai, você me perdoa? Perdoa. Ai, então tá bom. Ai, tô livre. Mas na hora de perdoar é mais difícil, né? Na hora de você esquecer aquilo que te fizeram, aí é mais difícil. Você só quer se livrar das coisas que você fez, mas na hora de receber o perdão é mais difícil. Por que que é assim, hein, Giovana? Olha, normalmente a gente espera do outro, a gente conhece o que a gente vivenciou, mas a gente não sabe o que o outro vivenciou, né? Então, quando a gente espera que o outro nos perdoe é porque a gente já vivenciou tudo aquilo e a gente, às vezes, sabe que a gente não teve a intenção, só que quando o outro faz pra gente, além da gente estar envolvido com todos os nossos sentimentos, a gente também não sabe o que se passou pela cabeça dele, né? Então, é muito mais fácil a gente apontar dedos, a gente dizer o que a pessoa fez, o que a pessoa não fez, a gente dizer pra ela que a gente tá magoado e tá ferido e acabar não perdoando, acabar ficando magoado com isso mesmo, né? E, afinal de contas, o que é o perdão, o sentimento perdoar? Você acha que é simplesmente esquecer? Não, é um conjunto de ações, né? Envolve desde a questão, da ação que você tem com relação àquela outra pessoa, de explicar pra ela o que você sentiu, qual foi o erro que ela cometeu, como que ela pode fazer pra modificar esse erro, pra compensar, de certa forma, esse erro que ela cometeu e também deixar passar. Essa é a principal parte, deixar com que aquilo, deixar que aquilo vá embora, não é nem esquecer como se fosse colocar uma pedra sobre aquilo, né? Porque por mais que tenha pedra, a gente vê que a pedra tá ali, né? É a sujeira embaixo do tapete, né? A gente vê que o tapete tá lá, a gente sabe que a sujeira tá lá embaixo, então a gente não deixou passar, de certa forma, é deixar aquilo fluir. Quando a gente lembra, a gente pode ficar triste e tal, mas sem necessariamente alimentar aquela tristeza e principalmente sem desejar mal aquela pessoa que tá com a gente, aquela pessoa que nos magoou ou a gente mesmo, que a gente também se magoa, né? A gente também às vezes precisa do nosso próprio perdão. E muitas vezes, é verdade. E muitas vezes a gente alimenta um sentimento que às vezes é pequenininho, mas a gente vai dando comida pra ele e ele vai crescendo dentro da gente. E às vezes ele não tem tanta força assim, é nós mesmos que deixamos ele ficar maior, não é? Isso mesmo. Muitas vezes essa magoa aí, ela era pra ser passageira, como você disse, e ela vai crescendo. E olha só, gente, tão chato, né? Mas a gente foi pras ruas pra saber se as pessoas estão guardando rancor. Hum, será? Será que tem muita gente magoada andando por aí? Vamos ver. A magoa é o sentimento pior que existe do ser humano. Então, que a gente puder liberar isso aí, tanto é bom pra aquele que tá com a mágoa e pra aquele que foi magoado, né? Então, é isso aí. A gente depende muito de Deus, né? Pra agir no coração da gente, pra gente não ter mágoa, não ter rancor, não guardar ódio de ninguém, né? Isso aí prejudica muito, né? Eu não tenho mágoa de ninguém. Teria muito motivo pra ter, mas não. Porque, na minha opinião, ninguém é perfeito. Você tem que olhar pra si mesmo e ver se você é perfeito. A minha opinião é essa. Porque ninguém é perfeito. É difícil, né? Acho que vai viver pra sempre, porque tem hora que eu perdoo, tem hora que eu volto de novo no pensamento. Porque a gente fica magoada, né? A mágoa, a saudade, são duas coisas que ferem a gente. Olha, eu não vou falar pelos outros, mas por mim. Sabe? É uma coisa que fica dentro da gente. Como é que você queira disfarçar, mas você não consegue tirar isso. Sabe? Todo mundo fala, ai, perdoa. Mas tem situação que, né? A gente não aceita eu perdoar, mas teria que ser. Mas essa mágoa, essa saudade é a dor maior que a gente tem na vida. Eu acho a palavra mágoa muito forte. Na maioria das vezes, aconteceu alguma coisa que marcou muito e a pessoa magoa muita pessoa. Geralmente, algumas pessoas não conseguem superar. É muito difícil. Às vezes a gente fala até que perdoou, mas fica sempre aquilo no fundo, né? Por mais que a gente fala assim, perdoei, mas acho que nunca mais é igual, né? Tinha um ditado e eu acreditava muito nele, né? Eu falava assim que a gente perdoa, mas a gente não é obrigada a conviver com a pessoa, né? E agora, esses dias, eu fui aprender que não é. Se a gente perdoou, tem que perdoar mesmo e conviver. E é difícil. Eu não consigo, né? Então, sei lá. Eu acho difícil. Eu não tenho porque eu não gosto de ficar se martirizando por qualquer coisinha. A pessoa faz uma coisa, pra mim, eu fico com um sentimento de mágoa. Não, deve conversar, deve perdoar, entendeu? É isso aí. Eu acho que a pessoa deve se isolar dessas pequenas coisas. Mira, sem mágoas, hein? Mágoas não existem. Tem que esquecer essas coisas. É isso aí, Valdeci. Sem mágoa. Eu também tô junto com você, viu? Que é isso, não. Não quero esse sentimento negativo aqui dentro do meu peito, não. É difícil, né, gente? Não vou falar que é fácil, não. É um trabalho a ser feito. Mas dá pra fazer, não é, Giovana? E como fazer? Tem alguma técnica aí? Porque, ó, do jeito que o Valdeci falou, ótimo, né? Mas teve gente antes dele que falou que tem. Tem bastante mágoa dentro do peito, tem rancor dentro do peito. Não conseguiu ainda se libertar desse sentimento, não conseguiu chegar pra pessoa e falar. Uma técnica é essa? Tem que chegar cara a cara na pessoa e falar o que tá sentindo? Sim, mas é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente vai dizer naquele momento, né? Porque muitas vezes a gente vai tentar expressar pra pessoa que a gente ficou magoado com aquilo que aconteceu e a gente acaba atacando a pessoa e não se expondo, né? O que é muito problemático. É muito importante que a gente fale, então, sobre como a gente se sentiu naquela situação, o que que aconteceu, por que que a gente tinha expectativas diferentes com relação àquela pessoa e dizer o que que a gente gostaria que fosse feito, né? Algumas coisas, elas têm como serem modificadas e teve uma senhora que comentou aí na entrevista, né? Que nunca se deixa passar, então a gente tem que conviver com a pessoa. Não. Às vezes você pode perdoar e você não precisa necessariamente se forçar a estar na convivência daquela pessoa. Você pode escolher não estar por perto dela, né? E tudo bem. Mas é importante que o não estar perto daquela pessoa seja uma decisão tomada de cabeça fria, de coração tranquilo, pra que, seja, eu escolhi estar longe dessa pessoa e não, eu não quero ficar perto dela porque eu estou magoada e ela não tem o meu perdão. Não necessariamente essa pessoa precisa saber que foi perdoada. O perdão pode ser dentro do seu coração. Pode, pode, pode. Pode ser dentro do seu coração. Ele não precisa ser falado. Não, você não precisa cutucar a pessoa e falar, olha, eu te perdoo, tá bom? Não precisa de nada. Não, não precisa. Pode ser dentro do seu coraçãozinho. Então vamos começar? Quem sabe o programa de hoje não tá aí, ó, pra dar um toquezinho. De todo mundo que a gente alcança, se eu conseguir alcançar hoje uma pessoa, uma, 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 eu já tô feliz. E quem sabe não é você que tá aí em casa aí, né? Ou ser perdoado, ou perdoar, ou tirar a mágoa do seu coração. Quem sabe não é hoje. Sabe por que, gente, que eu tô falando isso? Porque já foi comprovado que a mágoa pode trazer doenças pro nosso corpo. Principalmente, quem carrega isso uma vida toda. É a mágoa, o sentimento negativo, o pensamento negativo. Tudo isso pode causar doenças ao longo de uma vida. E é isso que a gente vai ver no próximo bloco. Então não sai daí, porque a gente vai te falar quais são as possíveis doenças que a mágoa pode trazer pra gente. E ninguém quer ficar doente, né? Então não sai daí que eu vou te mostrar já, já. É rapidinho, tá? Meio dia e meia, já voltei, ó. Tem cheirinho bom no ar. Aromazil tá aqui no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza. Há 10 anos deixando os ambientes mais limpos e perfumados com produtos de alta qualidade. Olha, eu quero te mostrar os aromatizantes em spray. São esses daqui com várias fragrâncias pra ter um ambiente mais aconchegante e deixar o cantinho preferido aí da sua casa com aquele cheirinho bem gostoso. Tem também a linha de difusores da Aromazil. São esses daqui. Olha só que legal, gente. Pro seu quarto, pro seu banheiro, pra sua sala, pro seu escritório. Ele é duradouro, prático. Tem um preço super acessível. Super acessível. São fragrâncias agradáveis pra tornar o seu ambiente cada vez mais especial. Esses outros aqui, olha, são os limpadores perfumados. E eles são muito bons porque tem vários tamanhos. Tem um litro, tem 500ml, pro uso diário com fórmula eficaz, auxiliando a limpeza e também deixando o ambiente bem perfumado por muito mais tempo, viu? E essa daqui é a essência de uso geral com perfume de longa duração. São várias fragrâncias também pra você escolher. E ela pode ser diluída em água, em até 10 litros, viu? Economia e praticidade pra você e pra sua família. Agora vão aparecer aqui na tela os supermercados onde você encontra toda a linha de produtos Aromazil. Porque cuidar é fundamental. Mais informações é só você acessar o site aromazil.com.br. Então, já sabe, né? Aproveite. E olha, quero mostrar pra vocês o meu look de hoje. É parceria nova aqui no SBT e você e eu tô adorando. Karina Moro Outlet. Gente, vale muito a pena você ir até lá. Sabe por quê? Lá você vai encontrar marcas legítimas de shopping, como Bobô, Lelys Blanc, Rosa Chá, John John, muitas outras com descontos de até 85%. Gostou, né? Então, vai lá que você vai encontrar looks assim, ó. Fica na Independência 3510, pertinho da Andaló. É uma loucura. Então, você vai até lá, dá uma olhadinha nos looks e depois você vai fazer o seguinte. A hora que o programa acabar, você vai lá no meu Instagram, arroba Mirafelizola, que eu vou te passar o preço desse look aqui, tá bom? Vou te passar o preço que você não vai acreditar. Você vai adorar. Tá, aproveite. E ó, vamos conhecer agora, gente, a história da Cidinha. Cidinha, Natália, beijo grande pra vocês duas, que junto com a sua filha conseguiu amenizar os sintomas da fibromialgia. É muito emocionante e você vai ver agora junto comigo. Eu tive fibromialgia e essa doença, ela pega profundamente a gente, sabe? Ela tem por força mental. Ela vem com um ressentimento, essa coisa de mágoa faz com que essa dor aumente ou ela cresça na gente. Minha mãe tinha várias crises de fibromialgia e a gente buscava vários tratamentos, remédios e ela tem reações adversas aos medicamentos. E aí ela não conseguia sair das crises. Eu ficava cada vez pior. Aparecia dores por todo o corpo. Então, quando, às vezes, eu tomava um medicamento pra tirar uma dor, ocasionava outra. Porque a dor estava no meu cérebro, estava na minha mente. Então, nós parávamos e falávamos, poxa, o que nós vamos fazer? Então, aí eu sou fisioterapeuta e nós começamos a observar o comportamento dela e das minhas pacientes que tinham fibromialgia, né? Que têm fibromialgia. E eu percebia que o sono não é reparador. Essas pessoas, elas são muito introspectivas. Qualquer coisa desencadeia uma dor e é uma dor sentida, muito forte, né? Então, tem até recentemente um estudo que as áreas do cérebro, né? Nós temos áreas normais que codificam a dor. A pessoa com fibromialgia, ela sente mais dor que as outras pessoas porque ela aciona mais áreas no cérebro por causa de uma dor só. Então, um simples toque gera dor. Muitas vezes, nós procuramos traumas em grandes eventos, né? Um acidente de carro, uma morte, né? De uma pessoa muito querida, muito presente. E não é. Pode ser que isso cause um trauma, mas também pode ser que não. Pode ser que você passe por cima dessa situação e vá viver sua vida. Mas, os traumas, eles também acontecem nas pequenas coisas. Nas palavras, num gesto, um olhar, uma situação, um aroma. Tudo isso faz com que a gente crie um trauma. Ela faz a gente se diminuir diante de outras pessoas, diante de outras histórias de vida. E ela te faz menor em tudo. A hora que a gente olha pra dentro da gente, se conhece, a gente deixa de doer. A gente deixa de sentir esse sentimento ruim, que é a mágoa, que é a tristeza. A nossa terapia atua principalmente no mecanismo da ansiedade. Porque se você tá bem, se você tá zen, o seu organismo fica neutro. E aí você tem essas respostas somente quando você precisa tê-las. E aí você consegue controlar isso melhor e melhorar a qualidade de vida. Esse tratamento trouxe pra mim o alívio das dores. Hoje eu fico anos sem dor. Sem entrar em crise. E claro que eu tenho dores. Eu sinto dores normais. Uma dor de cabeça de leve. Mas só que crises de fibromialgia como eu tinha, eu não tive mais. Nunca mais. Os pensamentos negativos, outras coisas que a gente vai vivendo, eu não vivo mais. Hoje eu só penso em viver melhor. Isso eu sou grata a ela. E eu quero, eu sou muito feliz por isso. Muito mesmo. Eu sou muito feliz e muito grata à minha filha. Porque esse bem que você me fez vai poder ajudar muita gente. Muito obrigada por ser minha filha. Te amo. Beijo, mira linda. Beijo, gente. Eu vejo essas duas, eu não paro de chorar. É assim toda vez, Giovana. É um amor que vocês não têm ideia. Parabéns. E que bom que conseguiram logo jogar essa fibromialgia pra longe e detectar que mágoa nunca mais no meio dessa família. Graças a Deus, né? E além da fibromialgia, a mágoa pode afetar então o nosso sistema imunológico principalmente. Não é, Giovana? Pode. E trazer algumas outras doenças que a gente vai mostrar agora aqui pra você. Então, por que a gente não pode ter mágoa no coração? Porque a gente não quer nada disso pra nossa vida, né? Né? Inclusive ela afeta todo o nosso sistema, é isso? Isso, isso. Os efeitos do não perdão, da mágoa, eles estão muito associados ao que a gente sente quando a gente tá estressado, né? Então, todas essas relações, todos esses pesos que acontecem quando a gente tá estressado, quando a gente... São os mesmos fatores que acontecem quando a gente tá nervoso, quando a gente tá irritado, né? Então, ele também acontece quando a gente tá magoado com alguém. Então, afeta o nosso sistema imunológico, pode aumentar o risco de diversos tipos de doenças, né? E piorar a nossa qualidade de vida como um todo. Inclusive aumenta também o estresse, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, mais uma foto, ó. Você já anda estressado, se você guarda todo esse rancor dentro do peito, você também pode aumentar o estresse. Muito mais estressado. E ninguém quer aumentar o estresse nos dias de hoje, né? Pelo amor de Deus, né? Já tá bom, já tá o suficiente. E algumas doenças também, infelizmente, podem ser causadas, né? Como as dores musculares, porque é meio tóxico, não é, Giovana? A gente fica tenso, a gente fica nervoso, a gente se machuca com mais frequência. São essas tensões que a gente sente, principalmente essas tensões no ombro, até a imagem tá mostrando uma moça com dor no ombro, isso é bastante frequente, né? Essas dores, esse peso, que pode acontecer com mais intensidade quando a gente tá magoado com alguém. Olha aí, né? O que mais vamos ver? É? Problemas cardíacos também? Sim, sim. Olha! Existem evidências que pessoas que têm altos níveis de estresse, pessoas que são magoadas com outros, podem desenvolver, têm chances maiores de desenvolver problemas cardíacos do que pessoas que não são tão magoadas. Quantas vezes que a gente já não viu, né? Ah, aquele chefe lá, ele era muito nervoso, né? Morreu do quê? Morreu do coração. Coração. Morreu de raiva, né? Morreu de raiva. De tanto passar raiva, teve um problema no coração. Exatamente. Olha aí, é bem isso, né, gente? De tanta raiva, de tanta raiva, o coraçãozinho não aguenta. Não aguentou. É. E o que mais? Distúrbios do sono. Exatamente. Porque não para de pensar? A pessoa não para de pensar, a pessoa pode ter pesadelos, a pessoa pode afetar todos os momentos do sono dela. Algumas pessoas, elas não conseguem pegar no sono, então no início da noite ela tem um monte de dificuldades e fica pensando, fica com a cabeça que parece que não fica quieta. Outras pessoas têm muitos despertares durante a noite, então ficam acordando às vezes com pesadelos, às vezes sem. E outras pessoas acordam muito mais cedo do que deveriam. Então duas, três, quatro horas antes do que ela poderia estar dormindo e descansando, não. Ela não dorme todos os efeitos que a privação de sono pode trazer também como consequência da mágoa. Então a mágoa não traz nada, nada, nada de positivo. E não resolve nenhum problema também, né? Se resolvesse... Se resolvesse, seria boa, né? Não é? Agora não resolve nada, ainda pode te trazer doença, ou seja, vamos tirar isso do coração, gente, porque realmente não vale a pena. Quem te fez mal, vai continuar lá no mesmo lugar. Você vai ficar doente. Se fazer de coitadinho, também não vai ajudar nada, porque ninguém tem pena de ninguém no mundo de hoje, né? Cada um que se vire. Então, olha só. Agora no próximo bloco, a gente vai encerrar com chave de ouro, porque olha, nós que somos mães, a gente sabe o amor que nós temos por nossos filhos, não é verdade? Agora você imagina acontecer um assalto com o seu filho, o seu filho ser assassinado de um dia pra noite e você perdoar quem fez isso com o seu filho. Perdoar mesmo, perdoar do seu coração. No próximo bloco a gente vai conversar com a Paula e ela vai falar isso, porque ela perdoou. E ela perdoou do fundo do coração e ela vai contar pra gente. Tá bom? Aqui, ao vivo. E isso aí, ó, é pra gente parar de besteira na vida da gente. Tá bom? É rapidinho o intervalo, a gente já volta. Vamos lá. Não falei que era rapidinho? Já voltei e quero falar com você que mora em Presidente, Prudente, Araçatuba e toda essa região. Olha só o SPCAP já tá aqui na minha mão. O primeiro prêmio 10 mil, o segundo prêmio um Fiat Mobi, o terceiro prêmio outro Fiat Mobi. E no quarto prêmio, quatro picapes S10 de uma única vez, hein? E tem mais dez chances de você ganhar. Os giros da sorte estão demais. Dez prêmios de quatro mil reais pra cada ganhador. Compre agora o seu certificado de contribuição que custa 20 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo no SBT Interior, domingo, dia 10 às 9 horas. O SPCAP é sucesso em toda a região, então aproveite, tá bom? Agora eu já tenho mais uma convidada aqui, a Paula Danese. Ela veio conversar com a gente sobre o perdão, sobre a mágoa, pra dar o exemplo de vida dela aqui pra gente. Tudo bom, Paula? Tudo bem, amiga. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Você já acompanhou o programa aqui um pouquinho com a gente, já viu que a mágoa não adianta nada na vida da gente, pelo contrário, ela só prejudica, né? Só prejudica. E me conte uma coisa, você infelizmente perdeu o seu filho há quantos anos? Fez quatro anos agora, dia 6 de agosto. Quatro anos, dia 6 de agosto. Ele tinha quantos anos, Paula? Ele tinha 18 anos e 5 meses. 18 anos e 5 meses. Ele foi assassinado? Ele foi assassinado, ele foi assaltado e ferido e depois ele morreu, passou por cirurgia, mas foi muito grave, então depois ele chegou a falecer na manhã do outro dia. Aqui em Rio Preto mesmo, Paula? Aqui em Rio Preto. Tá. E essa pessoa que o assaltou e que o feriu e ele acabou falecendo, ele era menor de idade ou maior? Ele era menor de idade, ele tinha 15 anos na época. 15 anos? 15 anos. Meu Deus. Tinha o mesmo nome do meu filho. Mesmo nome? Mesmo nome. Ah, meu Deus. E ele ficou uns três anos lá na fundação, só que na época que aconteceu, claro, o teu filho sai de casa e você estava com a mala pronta para viajar, então você está esperando o teu filho e jamais imagina. Então, para mim o perdão na época, como sempre, eu tenho um histórico de perdão muito grande na minha vida, mas na época foi automático, assim, Deus trabalhou no meu coração de uma forma que nem por um momento eu consegui ter raiva daquele menino. Eu tive dó, eu tive sentimento de dó, de piedade, depois, nem no dia. Nem na hora que aconteceu, nem no dia? Nem no dia, nem no dia. Paula. Nem no dia, eu nunca tive, nunca consegui ter raiva daquele menino. Eu pensei que você tivesse passado por um processo, né? Não. De perdão. Eu fui automático, foi uma coisa que Deus trabalhou no meu coração para perdoar ele. Eu tive, eu tive realmente, eu tive dó dele. Mas como ter dó? Porque ele tirou o seu... Porque na época a sociedade... Você tem três filhos, né? Um dos seus... Tive três filhos, é. A sociedade, sempre as pessoas diziam, ah, se eu fosse eu, eu matava, eu queria matar. Eu pegava, eu estourava a cabeça dele na parede. Pessoas que viram ele na fundação casa. E eu não tinha esse sentimento de vingança, de raiva. Eu tive, eu cheguei a ter dó, porque eu não sei que maneira ele foi criado. Eu sei a maneira que o meu foi criado, com muito amor. Com muito amor. Mas assim, dele mesmo eu nunca tive raiva. De verdade. E eu fico imaginando, as pessoas têm mágoas de coisas tão pequenas, né? De uma traição, às vezes de um namorado que traiu. De um namorado que traiu. Às vezes de um pai que abandonou. Às vezes de uma mãe que bateu. Não estou diminuindo os problemas de ninguém, tá? Não estou porque eu não tenho esse direito e eu acho que cada um sabe dos seus problemas, né? Porque eu acho que cada um tem o peso do seu problema. Mas comparando a morte de um filho, pra mim, isso tudo é problema pequeno. Né? Eu, mãe, falando. Pra mim, tudo isso some. Diante de um caso como esse. Você chegou a ficar de frente em frente com esse menino? Não. Eu até quis ir na fundação falar com ele, evangelizar. Mas nunca me deixaram. Nunca tive como chegar até ele. Mas eu soube que ele foi evangelizado. Ele soube que eu perdoei. Porque na época eu dei uma entrevista pro Diário da Web e perdoei realmente. No ar ali, né? E eu já tinha, porque eu nunca tive realmente. Esse seu perdão chegou até ele, então? Chegou. Chegou através de um pastor da Igreja Quadrangular. E você sabe se ele deu alguma resposta pra você? Ele mandou alguma mensagem? Alguma coisa? Que se ele se arrependeu ou não? Olha, eu não sei se ele se arrependeu. Na época o pastor que me contou, ele falou, Paula, eu contei pra ele, eu visito ele, eu evangelizo ele. E eu contei pra ele que você perdoe ele em rede nacional. E ele, a única reação dele foi um suspiro forte e silêncio. Ele não falou nada. E eu acredito assim, ó. Outro dia eu tava lendo sobre o perdão. E a gente sempre pensa que é bom a pessoa que foi perdoado. Mas na verdade, como vocês estavam tudo explicando aí, o perdão, ele faz bem pra quem perdoa. Sim. Né? Faz bem pra quem perdoa. A gente sente uma grandeza, eu acredito que a gente sente assim, uma grandeza de Deus na nossa vida. Porque é por Deus mesmo, a graça de Deus. Porque não é fácil mesmo. Exatamente. Se você for olhar por lados pessoais, por isso, por aquilo, um filho maravilhoso que eu tinha educado, abençoado, querido. Então, se a gente for ver por esse lado, você vai pra... você não vai querer, né? E o que nós estávamos conversando no primeiro bloco, de como que o perdão, ele não é um esquecer, né? Porque esquecer isso você nunca vai esquecer. Não, não esquece. Você como mãe, seus filhos, o pai, nunca ninguém vai esquecer a morte de um filho. Não esquece. E saber que foi um outro menino de 15 anos que, às vezes, não tinha essa intenção. Às vezes, ele só queria assaltar pra, sei lá, comprar droga ou, sei lá, fazer o quê, né? Ele não tinha, talvez, essa intenção de chegar a esse ponto. Talvez nem achou que chegou. Feriu ali, achou só que era um machucado. Não ficou sabendo que tinha morrido ou não. Mas você esquecer, não esquecer. Agora, liberar isso do seu coração é que é o mais importante, como a Giovana falou. Não deixar a sujeira embaixo do tapete. E isso você sentiu que te fez bem ao ponto de você conseguir seguir a tua vida? Sim, sempre. Eu, na verdade, eu nunca nem... Giovana, que me desculpe, mas eu nunca nem precisei de psicólogo. Muita gente até falava, é que, tipo assim, meu exemplo de psicologia é Deus na minha vida. Então, através do grande mandamento, do segundo mandamento, que é amar o próximo, como a nós mesmos. Porque, Miriam, se você ama a você mesmo, então você tem que pensar por você. Você não quer o mal pra você. Então, você não vai querer o mal pra outra pessoa. Então, nisso se baseia todo o meu histórico de fé. E, Giovana, quem tá em casa e não tem esse Deus do tamanho que ela tem, não tem essa força, ou, né, a gente não tá falando de religião, mas que não tem essa força, que não tem essa sabedoria que a Paula teve numa situação tão difícil como essa, existe algum passo pra conseguir limpar o coração, tirar essa mágoa, jogar fora do corpo, limpar os pensamentos, começar a pensar numa coisa um pouco mais positiva, pra tirar essa mágoa do coração, nem que não consiga chegar até a pessoa pedir o perdão, ou pra perdoar, no caso, né, porque também tem o outro lado. Eu fico pensando, e se você quer pedir o perdão e você também não consegue? Porque também é um outro lado difícil, né, você sabe que você errou, você quer pedir o perdão, mas o orgulho te impede, a vergonha te impede, ou outros motivos também. E se esse menino quisesse ser perdoado, né, e ele não sabia por onde começar? Imagina num caso como esse, ele não sabe se, ah, que eu vou ser perdoado, eu matei uma pessoa, e aí, né? É muito difícil. Existe um caminho? Existe algum passo que eu posso cedar? A primeira coisa é compreender o que você tá sentindo naquele momento, né, tanto quando você quer ser perdoado, quanto quando você sente que você precisa perdoar, quando você quer ser perdoado ou quando você tá magoado, né? Saber o que você tá sentindo, saber o que aconteceu que fez com que você sentisse aquilo, tentar entender, não tentar entender no sentido de tentar diminuir o lado da outra pessoa, assim, como se, ah, não, mas tudo bem, não. Mas tentar processar como o que a Paula fez. Ela não sabe qual foi o tipo de criação que aquele menino teve pra que ele chegasse àquele ponto, né? Isso tem nome, empatia. E a empatia é crucial pra gente fazer esse tipo de trabalho, pra gente ter esse tipo de compreensão. Entender o lado daquela outra pessoa, saber que ela comete erros, como todos os humanos, que somos, né, humanos e falhos, e então caminhar pra encontrar isso. Caso a pessoa esteja sofrendo muito, tá tendo muito tipo de, a gente fala de sentimentos automáticos, assim, fica relembrando, tá se sentindo muito mal com aquilo que tá acontecendo naquele momento, o que a gente recomenda é procurar a ajuda de um profissional, normalmente um psicólogo, né? Outras pessoas também podem ajudar, normalmente, os nossos líderes religiosos, ou então pessoas que você conheça, que sejam pessoas centradas e equilibradas, também podem ajudar. Mas é muito importante o suporte profissional. É muito importante ter aquela pessoa treinada e preparada pra te ajudar, pra te dar uma mão pra, independentemente de qual for o caminho que você vai trilhar. Que seja o perdão ou que seja deixar aquilo passar, se afastar da pessoa, se reaproximar da pessoa, mas tem que ter o suporte. Não dá pra tomar essas decisões todas sozinhas. Perfeito. E, Paula, alguém na sua casa ficou revoltado com a situação, pensou em tomar alguma atitude, não de ir lá e se vingar, mas assim, não encarou a situação da mesma maneira que você? Olha, meu ex-marido, que na época eu dei uma chance de voltar por conta do acontecido, ele desencadeou uma diabetes, vocês falaram de doença, ele desencadeou uma diabetes emocional, que chegou no médico, estava com 600 e pouco, quase infartando, e por conta dali ele passou a tomar remédios fortes e beber. Ali também eu estava perdoando ele pela terceira vez, e no entanto, ele não se ajudou. No caso dele, eu queria, eu até iria com ele, procurar psicólogo, psiquiatra, procurar uma ajuda na igreja, que a minha base foi muito na igreja. A igreja do Nazareno me ajudou muito, o pastor Reginaldo Guerra com a família, todo mundo me ajudou muito, assim, em termos de estar junto, de abraçar, de orar junto, de conversar, pra seguir depois. Mas o perdão, pra mim, na minha história, foi realmente uma coisa de Deus automático na minha vida. Mas o meu ex-marido desencadeou essa diabetes, que, no entanto, acabou indo, chegou um ano depois, aí eu cheguei, disse, chega, porque ele passou a me agredir verbalmente, daí eu perdoei ele, abençoei, pra ele casar de novo, ele casou de novo, e ainda fui jantar fora com a mulher dele atual e ele. Então agora ele conseguiu seguir a vida também. Conseguiu, parou de beber também. Então ele conseguiu se reerguer também, mas depois de um certo tempo. É isso aí. E olha, você de casa, então, aproveita o programa de hoje pra pensar o que que você tem aí no seu coração que tá te incomodando, o que que tem de mágoa aí. E às vezes essa mágoa já se transformou numa dorzinha de cabeça, numa enxaqueca, numa dorzinha aqui nas costas, como a gente mostrou. Na hora que essa dorzinha vier, pensa, o que que eu tô pensando? O que que tá me incomodando? O que que tá doendo? Quem que tá aqui, ó, pesando aí nas suas costas? Que sentimento que tá aqui, ó, que você tá carregando, que não é seu, né? Começa a pensar um pouquinho mais nisso, que talvez você identifique esse sentimento que não precisa tá vivendo aí. Se você não identificar, procura um profissional pra te ajudar. O que não pode, gente, é carregar mágoa no coração, porque a vida é curta demais, né? A vida é curta demais. E o que a gente falou aqui, somos todos humanos falhos, né? Todo mundo pede perdão, todo mundo merece ser perdoado e todo mundo sabe até onde consegue ir, né? Dentro desse sentimento. Então, vamos lá, vamos começar uma semana um pouco mais leve. É isso que a gente merece. Paula, obrigada. Obrigada por ter vindo aqui, tudo de bom pra você, viu? Giovana, obrigada por ter vindo também, viu, querida? Valeu. Gente, fica com Deus. Um beijo grande. Amanhã tô aqui esperando por você semana de feriado, né? É, semana mais curtinha aí, ó. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri